Olá, bom dia, bom sábado a todos. Como vocês estão? Vocês estão bem? Que eu tô ótima, né? Mais um dia, mais um sábado. Vitorioso aí pra todos. Aqui é a Paola, tá? Aqui é a Paola que tá falando. Me fala como vocês estão. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Eu tô bem também. Tô ótima. Fico feliz que vocês estão bem, tá bom? Eu acordei agora, gente. Fui dormir três horas da manhã trabalhando, acredito. Três horas da manhã. Não vi tanto, mas tanto, gente do céu. Pior que embasei, gente. Ficar com esses cabelos aqui, ó. Problema tudo. Se não cuidar, vocês já viram, né? Toda hora fica penteando, hein? Não tá vindo. Conforme a pessoa dorme, né? Lembrava tudo. Se não enrolar ele, deixa ele soltão assim, porque a pessoa começa a suar, gente, tá? Eu não tenho problema que sou demais, então... É isso que acontece. Eu vou entrar em barafada aqui, ó. É que eu sou demais, então não tem como ficar bem, não tá embaraçado, né? E aí? Amém. 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 A minha gata foi junto comigo. Curiosa. Isso daí é curioso. scrap touchscreen. Crescent. Amém. 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 Pronto, ficou lindo, maravilhoso, solto. Deixa o seu like, tá, pra te ver gostando. Deixa o seu like, tá. 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 Deixa o seu like, tá, gente. Deixa o seu like, tá. Deixa o seu like, tá. Deixa o seu like, tá. Tá, tá. Tchau. Deixa o seu like, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá, tá.